Olá pessoal, amigas e amigos do canal A Mil Por Hora com Rodrigo Matar, tudo bem com vocês? Sextou! E se é sexta-feira, é dia de Minas com História. Aliás, o quadro, você já sabe, é aquele quadro colaborativo. Você pode mandar, as suas preciosidades mandem no formato retrato, tentem mandar em alta para o canal A Mil, para o endereço, desculpem, amilporh.gmail.com. Está valendo para o canal também, de qualquer forma, mas para o endereço de e-mail, amilporh.gmail.com. E olha só, você já sabe que você tem que dar esse joinha, ativar a notificação de conteúdo para receber tudo, todas as informações, lives, os lançamentos da Fórmula 1 para 2024, os liveries da próxima temporada, todos os bate-papos, as resenhas, todos os nossos convidados para você não perder nada, rever os boletins do Dakar, ver todos os episódios de TBT, maratonar com a série Minas com História. O que não falta é assunto aqui no canal. A gente já está chegando a quase 13.600 inscritos. Vamos embora, vamos querer mais daqui para frente. Bom, esse final de semana tem 24 horas de Daytona, né? A abertura da temporada 2024 do Wimson WeatherTech Sports Car Championship. E é aquilo, né? Transmissão na íntegra do Grande Prêmio. O super time, Sérgio Lago, Jefferson Kenney, Rodrigo Vicente, este que vos fala, Dedê Gomes, Lipe Paiga, vai ter o Bernardo Best, vai ter o... Nossa, o Ricardo Arcuri, Milton Rubinho, Sérgio Milani. É muita gente para participar dessa transmissão no final de semana. E muito me orgulho é poder fazer parte desse time de craques, que estará na transmissão da primeira etapa do ano. Uma iniciativa espetacular do Grande Prêmio e que renda frutos, que venha também a transmissão das 12 horas de Cibri. Oxalá a gente consiga, né? Que o pessoal do Grande Prêmio consiga a transmissão da segunda etapa do campeonato. Quem sabe também da prova inteira, né? Da temporada inteira de 2024, as demais corridas. Mas vamos focar em Daytona? E a Minas com História dessa sexta-feira era o carro recordista anterior de classificação. O carro mais rápido da história das 24 horas de Daytona, que tinha superado um protótipo da série IMSA GTP, que era um absurdo, que era o Eagle Toyota, concebido por John Ward, Hiro Fujimori e Dan Gurley. Era o Eagle Toyota e que foi batido pelo Mazda RT24P DPI, igual a esse da foto. Esse protótipo da classe Daytona Prototype International, que foi instituída no IMSA WeatherTech Sports Car Championship em 2017 e que terminou a sua trajetória em 2022. Foram cinco anos de duração dessa classe e seis temporadas em que a Mazda esteve presente com o seu carro. Na verdade, não nas seis, mas em cinco dessas seis temporadas, ela participou com o modelo RT24P DPI, que sucedeu o Lola B1280, que corria com unidades diesel nos primeiros anos do IMSA WeatherTech Sports Car, e depois passou a uma unidade Mazda 2 litros, que na verdade era um Re-Bedger, porque era um motor da Advanced Engineers Research, da AER, um motor batizado MZR-ER 2.0 com turbo compressor. E esse motor foi a base para o carro Daytona Prototype International, já que ele atendia as características de um LMP2, pelo menos até a mudança do regulamento para os motores Gibson 4.2 V8, considerando a categoria, a regra internacional que hoje vigora no WeatherTech Sports Car, porque a P2 mantém no campeonato, no Mundial não, mas no European Aleman Series também, e no Asia Aleman Series, onde a P2 é a classe principal desses dois certames, a Mazda começou o desenvolvimento a partir desse motor 2.0, aperfeiçoando, e claro, com Bob B. Riley, na concepção do chassi, que era um LMP2, mais o Flynn, Jack Flynn, participando também na concepção do Bólido, e Mark Hanford, o projetista da famosa asa Hanford, dando o toque final, e dando a aerodinâmica da qual o carro precisava. E o Mazda TRT24P, ao nível de comparação ao Riley Multimatic MK30, tinha diferenças bem grandes a notar, claro, pela seção dianteira, o posicionamento dos espelhos do carro, e também a cobertura das rodas, o chamado paralama da roda dianteira. Mas o carro começou com um crônico problema de superaquecimento, não havia refrigeração suficiente para o motor, ou também a entrada de ar do turbo compressor, tinha dificuldades. O carro, depois de lançado em Los Angeles, passou por testes e teve que ser desenvolvido pouco a pouco, mas a Mazda decidiu dar um fim à parceria com a Speed Source, que era quem fazia o running da equipe, era a equipe do Tom Long, do Tristan Nunes, era esse tempo aí, 2017, eu estou lembrando disso, né? Depois da etapa de Bosport, a Mazda decidiu por largar de mão a temporada e concentrar esforços para implementar melhorias no carro visando o campeonato de 2018. E aí quem que ela chama para ajudá-la? A Yost. A Yost, que por anos foi cliente Porsche, e que por anos foi equipe principal da Audi, no IMSA, no American Le Mans Series, nas 24 horas de Le Mans, no WEC, também no European Le Mans Series, onde a Yost ganhou o campeonato. Enfim, tinha tudo para dar certo. E claro que a Mazda investiu pesado, onde pôde melhorar, nas chamadas áreas cinzentas do protótipo, ela conseguiu melhorar, e foi evoluindo. E foi evoluindo. Em 2019, veio a primeira vitória, de um total de três. Em 2020, mais duas vitórias. Mas aí, como o regulamento DPI ia ser suprimido em razão de uma regra de convergência entre o ACO, a FIA e o International Motorsports Association, a Mazda, que já tinha perdido o John Doonan, que era o seu presidente para a própria IMSA, a Mazda resolveu sair fora. Tanto que o campeonato de 2022, que é o último da era dos DPI, é disputado somente por Acura e por Cadillac. A Nissan já tinha saído com a Extreme Speed e com a Core. Aí a Mazda colocou apenas um carro, e se vocês se lembram bem, não era mais vermelho como era a cor original do carro nos primeiros anos, era branco. E a Mazda conseguiu ainda duas vitórias, sendo a última delas exatamente na última etapa do campeonato de 2021, a Petit Le Mans. Então a Mazda se despediu da categoria, não ganhou nenhum campeonato, mas pelo menos marcou uma presença muito boa, teve sólidos resultados, conquistou 25 pódios, o que não é mal, e sete vitórias ao longo de sua campanha de quatro temporadas e meia, vai, no WeatherTech Sports Car Championship, com o protótipo DPI. construído na base, como já falei, do Riley MK30, que foi um carro pouquíssimo usado como LMP2, se não me engano, só a Spirit of Daytona. O Ben Keating e a Bar One foram as equipes que usaram esse carro, nenhuma no continente europeu, tampouco na Ásia. Esse carro tinha características, conservava as características do protótipo LMP2 no Tange, a sistema de construção de suspensão com amortecedores desenvolvidos pela Multimatic, suspensão com braços em V, braços independentes nas quatro rodas, freios a disco, câmbio de seis marchas mais marcha ré, pneus primeiro continental depois Michelin, peso mínimo de 930 kg, um entre-eixos de 3 metros de comprimento, mais ou menos 4 metros no total, de ponta a ponta, e um design único, já que todos os fabricantes podiam fazer os seus desenhos, a Mazda encomendou ao Mark Hanford a parte de concepção de aerodinâmica, o Ben, o Bob e o Bill Riley construíram o carro, além do seu assessor tecnológico, e a Mazda acabaria por conquistar, como já falei, sete vitórias, não obstante, nos treinos para as 24 horas de Daytona de 2019, com condições altamente favoráveis, Oliver Jarvis quebrou o recorde de velocidade, foi o piloto mais rápido da história das 24 horas de Daytona em qualificação, superando a marca anterior do Igor Toyota, e essa marca do Oliver Jarvis foi inapelavelmente superada em mais de um segundo pelo brasileiro Pipo Derani, com o Cadillac da equipe William Engineering, mas não só pelo Pipo Derani, todos os nove carros que marcaram o tempo no treino da GTP, que está na sua segunda temporada no Emissão WeatherTech Sports Car Championship, é bom lembrar, esses carros todos superaram a marca do Oliver Jarvis, que era na casa de 1.33.6, 1.33 alto, então, para vocês verem o potencial que esses carros com as baterias, com a parte eletrônica melhor desenvolvida, conseguem alcançar. Vale lembrar que os DPI tinham de diferente em relação ao FIOWEC, a possibilidade de andar com diferentes power plants, claro que no FIOWEC você também pode fazer isso, podia fazer isso na LMP1, mas em comparação a P2, por exemplo, a P2 sempre foi padrão de motor, de câmbio, Electronic Control Unit e pneu. No IMSA era diferente. Numa casca de P2 você poderia colocar qualquer power plant, turbo ou aspirado, dentro do regulamento vigente e aí vestir com a carroceria que você quisesse. Logicamente que com a mudança do regulamento ninguém se animou muito a ficar com desenvolvimento de carro para pouco tempo, para 2, 3 anos só, sabendo que em 2023 viriam projetos novos a calha. Já em 2022 o desenvolvimento começou, por isso que a Mazda em 2021 saiu, porque ela sabia que botar dinheiro para fazer um carro andar só mais uma temporada e não continuar em 2023, para quê, né? Foi uma pena que o RT24P DPI tenha sido descontinuado, que a Mazda tenha saído do IMSA WeatherTech Sports Car Championship. Tomara que a marca orientar um dia volte. Mazda que, nossa senhora, é conhecida para aquele urro do 787, o carro que ganhou as 24 horas de Le Mans de 1991. Na próxima sexta-feira tem mais Minis com História e, olha, acompanhem amanhã, nesse sábado, ao vivo, a partir de 13, de 13h20 da tarde, 15h20, hora de Brasília, as emoções da 62ª edição das 24 horas do Daytona. Eu não sei a escala de cor, mas tenho certeza que eu estarei com o Sérgio Lago e com o Rodrigo Vicente narrando, tá? Com certeza, ao lado do Sérgio Lago no começo e do Rodrigo Vicente, mais na parte da madrugada e começo da manhã de domingo. São as minhas escalas, pelo menos, é o que temos por enquanto para a transmissão no Grande Prêmio. Vai ser uma honra e eu conto com a audiência de vocês. Tchau, pessoal. Até sexta que vem com mais Minis com História e segunda-feira vamos ter convidado no canal, o primeiro convidado do ano. Maurício Slavieiro vai falar de TCR, de business, de organização de uma categoria que está evoluindo muito. É a categoria hoje que tem mais carros no mundo. Pois é, gente. Espero vocês segunda e espero vocês também sábado e domingo no IMSA em Daytona, no YouTube do Grande Prêmio, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.